Com a chegada do inverno, o número de doações nos bancos de sangue do estado caem de forma considerável. Em Umarama, a queda varia em torno de 30 a 40%. Isso ocorre em todos os estados do Brasil, principalmente no sul. Em Umarama, no Paraná, não é diferente disso, todos os anos, nessa época do ano, cai a temperatura. E esse ano, no mês de maio, por exemplo, que se passou, choveu muito, esfriou e dificulta um pouco, incomoda, não é tão confortável como no verão, para os doadores vir a doar. Para colaborar na manutenção de bolsas no estoque, a equipe da 7ª SDP se mobilizou e participou de uma doação coletiva na manhã desta quarta-feira. Em razão de matérias anteriores, da falta de doadores aqui no Hemonúcleo, resolveram, a partir de junho, começar a fazer doações para que sempre tenha sangue nos estoques. Cláudio lembra que o Hemonúcleo precisa de doadores regulares, pois as bolsas de sangue também têm validade. Porque vem todo mundo, como você acabou de colocar, num período. E esse período, por exemplo, é de dois, três dias, uma semana. E ele vai ter uma validade de 30 dias, a bolsa. Se todo mundo vir na mesma época, vai faltar para 15 dias após. Porque após esses 15 dias já vai, deu 45 dias e faltou sangue. Então, a campanha é importante. Mas o que precisa ser o doador repetitivo, fidelizado, que venha sempre. O doutor já é doador regular? Sim, não em Morão, mas em Curitiba, em outras cidades que eu participei, trabalhei, eu sempre procurava doar o sangue. Todos os doadores recebem o resultado dos exames. E caso tenha alguma alteração, o paciente é convidado a repetir a coleta. Ele chega, faz o cadastro, ele já está apto, ele vem para doar. Esse sangue é armazenado e deixado na geladeira, aguardando os resultados. Após a doação, que vem o resultado. Se tiver apto o sangue para ser encaminhado aos pacientes, aos hospitais, ele será transferido de um setor para outro. Se não, ele é deixado e vem uma empresa para que esse sangue seja incinerado. Então, esses resultados são feitos após a doação. O doador doa, é feito esses exames todos, para ver se esse sangue pode ser utilizado para um possível paciente. Nós, depois de 15 a 20 dias, o doador recebe na sua residência uma carteira, uma carteirinha de doador. Está apto ou não. A coleta do sangue demora de 8 a 10 minutos e pode ser feita a cada 6 meses. 16 e 17 acompanhados pais devem permanecer na doação. Até 67, acima de 50 quilos. Gestante amamentano, hipertenso, diabético, resfriado, cirurgia recente, tatuagem, pírsel, não deve doar. Em boas condições de saúde, trazer um documento com foto, de preferência de identidade, carteira nacional de habilitação ou carteira de trabalho. Das 8 às 16, sem intervalo para o almoço. Se vir de manhã, tomar o café da manhã. Se vir à tarde, deve almoçar. Chegando aqui em 30, 40 minutos, no máximo, ele doa, toma um lanche e salva vidas. Qual que é a importância, doutor, de estar participando e estar colaborando, então, com um tipo de ação como essa? É o social, é a parte social da Polícia Civil, em auxiliar a sociedade, além do serviço nosso cabível, mas também participar, efetivamente, auxiliando aqueles que mais necessitam.